Faltam poucos dias para o fim do prazo e com tanta coisa para fazer, quando a gente para para pensar, já era. A gente vai deixando, faltam 10, faltam 5 e vai acabar ficando, né? Mas eu vou dar uma corrida agora. Mais de 12 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do imposto de renda. Parece muito, mas não é nem a metade dos 28 milhões e 300 mil aguardados pela Receita Federal. Por isso, é hora de se apressar. Ficava sendo curto o tempo. É bom o que a gente faz, né? E isso é importante para dar tempo de fazer tudo com tranquilidade, mesmo se surgir alguma dúvida. E como surgem dúvidas, até para contadores como o seu Joaquim de Oliveira. Com relação aos descontos que eu podia utilizar, como escola, saúde, plano de saúde, despesa com medicamentos, despesa com material escolar. Entre as principais questões levantadas pelos contribuintes, estão algumas relacionadas à declaração de doações, heranças e imóveis. Se alguém pede para mim, por exemplo, fazer imposto de renda, tem, por exemplo, ou espólio, ou tem alguma casa que um parente deixou, que eu falo, aí realmente eu fico perdido. Eu não sei, nem me arrisco a pegar e fazer alguma coisa. E tem ainda a preocupação com a perda do prazo da declaração. Não declarar na data correta, o que acontece? Para ajudar a trazer luz a essas dúvidas, nós procuramos um escritório de contabilidade, que nesta época do ano, dedica boa parte do tempo e dos funcionários para fazer a declaração do imposto de renda dos clientes. Eu mostro ao diretor do escritório os vídeos com as dúvidas dos nossos entrevistados. E ele dá as respostas. Se não entregar dentro do prazo, tem uma multa de R$ 165,74. Uma dúvida também que acontece é o recebimento de herança, né? Então, como é que tem que ser feito isso daí? É feito na herança, existe o formal de partilha, onde é elencado todos os herdeiros e que cada um vai estar recebendo. Isso daí tem que ser lançado na declaração do imposto de renda da seguinte forma. Na ficha de bens e direitos, vai ser lançados os bens recebidos pelo valor que consta lá no formal de partilha. Quem não tem como pagar um contador e faz a declaração em casa também pode ter ajuda. É só procurar um dos 190 núcleos de apoio contábil e fiscal mantidos por universidades e faculdades de todo o país. Nos NAFs, estudantes de contabilidade auxiliam os contribuintes a resolverem problemas com a declaração. Tudo de graça. Segundo o contador, um trabalho muito bem-vindo. Apertou, pede ajuda para o contador, alguém que já tem um conhecimento profundo nessa parte de imposto de renda, não está incorrendo em erro.